Olá, eu sou o Valentim Brás, consultor de numerologia e tarólogo. Nesse vídeo de hoje, quero falar sobre o número 2. 90% das pessoas, então, de cada 10 pessoas que você conhece, 9 têm ausência de pelo menos um número em seu mapa de numerologia. Na maioria das vezes, o 2 aparece como ausência. O número 2, na numerologia, representa a nossa habilidade de sermos bons sócios, bons parceiros, bons maridos, boas esposas, enfim, sabermos vivermos com parcerias. Quando esse número está ausente, geralmente essa área da nossa vida é conflituosa. Nossas sociedades, nossos casamentos. Você sabe se em seu mapa está ausente o número 2? Com uma consultoria de numerologia, nós vamos analisar isso, ver quais os números que você tem, quais estão faltando, e principalmente se o 2 está faltando. Porque se ele está faltando, seu casamento vai ser difícil, sua sociedade vai ser difícil. Se está faltando no sócio da sua empresa, no mapa de numerologia do sócio da sua empresa, vai ser uma sociedade conflituosa, vai ser difícil tocar juntos, porque estamos falando 2, estamos falando de parceria. Então, uma consultoria te abre a possibilidade de ter esse conhecimento, ter essa informação à sua mão e saber como você pode conceitar isso. O porquê, você já sabe, para tornar a sua vida mais fácil, mais objetiva, mais direto, mais firme, completando o seu mapa, mantendo ele completo com todos os números. Como, numa consultoria, às vezes a alteração de uma única letra, às vezes uma mudança simples de uma vogal, uma consoante no seu nome, no modo como você assina, no modo como você usa o seu nome nas redes sociais. Tudo isso vai te acrescentar o 2, completar seu mapa e fazer com que suas sociedades, relacionamentos e parcerias sejam mais harmônicos, mais tranquilos. Faça uma consultoria, melhore sua vida, amplie suas chances, dê mais oportunidades a si mesmo. Entre em contato comigo, meu telefone está aqui do lado, agende uma consultoria, é uma hora e meia aproximadamente, e você já vai sair com seu mapa pronto, com sua assinatura pronta, com o nome para usar nas redes sociais, já pré-determinado, e é só você fazer as modificações e passar a isofruir dos benefícios do número 2. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto